E hoje, galera, mais uma etapa do nosso projeto do T-Cross Highline. O que a gente tem aqui, Daí? O emblema Highline. Isso mesmo. Olha lá, Daí, o que veio aqui, ó. Todos os símbolos do T-Cross. Vamos colocar eles aqui, ó. Pra gente ver. Legal, eles vêm com uma proteção. Aham, muito legal, hein? Tudo original, né? Olha como que é ele. Nossa, é muito bonito. E aqui ele tem uma proteção. Nossa. Esse aqui vai ser a cereja do bolo do projeto, hein, galera? Porque eu já vi mais ou menos umas fotos de uns carros na internet. Mais ou menos como que fica, a gente vai acertar aqui. A gente vai ter que se atentar que a porta vai abrir, né? Então ele não pode ficar muito pra fora, porque senão a porta pode pegar nele. Ah, entendi. Galera, então agora a gente vai tirar aqui. A gente já fez uma marcação, mais ou menos, como que vai ficar a peça, ó. E agora vamos tirar a proteção dela de trás. Aqui, né, ele tem um adesivo. Então vamos lá. Vamos marcar ali, mais ou menos, a posição dele. Ficar bonito, hein? Vai ficar mais ou menos aqui. Dá até um medo, galera, de colar ele errado. Olha só, galera, como que ficou a primeira parte. Agora vamos pra parte de trás. Ó, agora vamos acertar a parte de trás dele. Ó, daqui, vamos dar uma apertada aqui assim, ó, pra finalizar, ó. Deixar o símbolo bem presinho. Imagina, a gente vai tirar, tá torto. Vamos deixar ele azul assim, ó, já tá bonito? Com o estilo, né? Eu gostei. Vamos tirar a proteção. Vai. Olha isso, Dai. Que lindo. High Line. Olha que perfeição. Ficou lindo, Dai. Nossa, ficou chique mesmo, hein? Quem é os engenheiros da Volkswagen perto da gente? É verdade. E agora vamos pra outro lado, hein, Dai? Parece que o primeiro já foi, hein, Dai? Uhum. Nossa, Dai. Então, vamos dar uma apertadinha aqui agora. E vamos tirar pra ver como é que ficou. Mais uma abrindo a porta, ó, tudo correto. Vamos começar tirando aqui. E lá vem o símbolo. Tirar os dois, Jun. Uuuuuh. Nossa. Que bonito, Dai, que ficou. Ficou chique, hein? Então, recapitulando aqui o nosso projeto, olha só as coisas que a gente já trocou. Essa grave Black Piano com cromado, Dai, do T-Cross High Line. Ficou linda, né? Ficou muito chique. Perfeito. A moldura do acabamento do farol de milha. Uhum. Muito show, né? Ficou bonito, hein? A plotagem do rack de teto dele na cor do T-Cross High Line. Ficou muito bonito também, né, Dai? Ficou lindo. E a moldura da janela Black Piano também ficou perfeita, né? A gente também não pode esquecer, né, Dai? Da moldura cromada do para-choque traseiro do carro. Ah, sim. E ficou muito top. Olha só. Ficou top demais, nossa. E aí, galera? O que vocês acharam dessa cereja do bolo, hein? Ficou muito perfeito, olha. Olha isso. Ficou muito legal esse símbolo, galera. Deu uma cara para o carro muito diferente, né? Deu. Pinó aqui com a roda. Ficou perfeito isso. Perfeito mesmo. Bom, galera. Passarinho, bagapão. Bom, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta do meu canal, aproveita e já se inscreve. E ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que vêm por aí. E até uma próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.